Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Oi! Hoje eu vou fazer um truque do Android, que é como colocar fotos no teclado do seu Android, ok? Então, é só você ir lá em configurações do celular, eu tô aparecendo aqui na Facebook, hein? Você vai lá em idioma e texto. Lá embaixo vai ter essa palavrinha aqui estranha que é Gboard. Você clica em Gboard e depois em Tema. Aí aqui vai ter alguns papéis de parede para o teclado, já que vem no seu celular e tudo mais. Você clica nesse mais que eu cliquei aqui e vai lá em Galeria. Vai aparecer as fotos da galeria do seu celular, né? Do seu andrão. Aí você vai poder escolher alguma foto. Eu vou escolher o... Como fica o... Né? O... Ah não, mas vai confundir essa foto. Vamos ver aqui mais outra. Vamos escolher aqui. Você pode escolher qualquer foto, tá? Vou escolher essa daqui. A qualidade não vai ficar boa, né? Porque, né? A foto foi tirada bem longe. Aí você pode aumentar o brilho. Fica bem legal. E aí você pode mudar as letras, ó. Deixar assim ou assim. Eu prefiro assim. E só clica em Aplicar. Pronto, já tá resolvido, gente. Se você quiser aqui as paisagens. Agora vamos ver como ficou. Como eu disse, a qualidade não vai ficar tão boa nessa foto, mas tudo bem. Ó, ficou maneiro, hein? E aí, vocês gostaram? Eu espero que, né? Eu tenha ajudado as pessoas que não sabiam disso, que queriam fazer isso. Bom, gente. Foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Beijos e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!